Opa, quer comprar Crystals Genesis Benção da Lua até mesmo passe no Genshin Impact? Chegou o Rei dos Coins, a melhor loja de compra de itens em jogos online, de maneira rápida e fácil. Acesse o comentário fixado ou a descrição. E aí meu caro tabbito, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo? Casual aqui trazendo mais um videozinho pra vocês, é o seguinte gente, ritual clássico de troca de banners, né? Giros no Child e na IA Mico. E aí, será que o pessoal vai tá pegando? Lembrando que tem uma galera aqui que tá no 5050, um pessoal que já tá acumulando bastante giro aí há muito tempo. E de verdade mesmo, espero que vocês gostem. Muito obrigado aos membros e muito obrigado a você que já deixou o like e comentou aqui embaixo em quem você rodou dessa atualização ou em quem você vai tá rodando. Espero que vocês gostem, tá? Lembrando, dependendo da situação, esse vídeo vai ter segunda parte, eu não tenho certeza, né? Mas enfim, é isso. E simbora pro vídeo trocar aquela ideia com o pessoal do Discord. Bom pessoal, dá um salve aí pra galera. Salve. Salve. Vamos lá, gente. Tiros em banner, desejo boa sorte pra vocês. A gente vai tá começando com quem? Deixa eu contar a história, cara. É o seguinte, esse Fatui aqui, ó, ele já escapou de mim no último banner, cara. E eu não ganho 5050 desde a Elan. E quando eu ganhei o 5050 da Elan, eu deixei 200 tiros na porcaria do banner de arma. Então, eu já tô naquele live, tá ligado? Vamos ver se ele vem. Vamos embora, só dá ali. Agora vai vir, pô. Eu tô aqui, ele vai vir. Ah, agora bota fé, cara. Olha o Resul. Eu só quero a Lala. Ah, eu tô no 5050, pô. A Lala já veio. Você tava com quanto de pitch? Zerado, zerado, zerado. Zerado? Hum, deixa eu ver. Resul de novo. Agora eu acho. É, você que tá falando do Resul anteriormente era, né? Que era o boneco da... Olha aí, ó. Olha lá, ele aí, ó. 50. Que era o boneco da hora? Acho que foi você, né? Isso. Ele é muito da hora mesmo, cara. O Tesco só tem a ser zero dele. É um boneco que dá muito dano, velho. O moleque dá 100k no E, velho, carregado. Ah, eu vou bater de unha agora, tá? Vai, softpeed. Show. 71. 2. É, na verdade o softpeed começa com 76, né? 75. 74. Então começa, se não me engano. É 74. Rapaz, eu sempre... É 76. 75, na verdade. É 75, pô. É 75. É a partir de 75. Tá 76 agora, vamos... Caceta! Ele custou. Agora é agora, galera. É agora, galera. É agora, galera. É agora, a animação. Eita, cacete! Não, acabou a minha conta. Ah, caramba, mano. Eu não peguei já, velho. Eu já sei de perder 550 nessa merda. Você é quanto dela já? É, você é quanto? Essa praga é a primeira. É a primeira? Ah, então seja bem-vindo à família Kiki, meu amigo. Não, mas eu já tenho outra. Eu não precisava ela vir também. Aqui é a primeira. Você não queria, Laila? Você não queria um boneco de gelo suporte? Aí! Caralho, mano! Eu tô feito! Quase no 60 já, hein, também. Aí, 60. Ela tá pouquinho. Tá na rapinha. Tô quase lá. Vamos brincar, vai. Vamos brincar. Vamos brincar. Vai que vem aquela fala. Ó, eu vou brincar desse troço aqui, ó. Não, mas foi no de arma que você falou que você tinha dado um tiro? Foi, né? Sim, mas esse foi no da Elan. Faz tempão já. Se bem que no da Narita, eu deixei mais 200 também pra pegar a porcaria da lâmpada dela. Bom, vou começar, ó. Tá piricinco, se não me engano. Eu dei um tiro e tá quatro agora. Ficou pra cinco aí, ó. Tirar aqui, meu. É bom, cara. Eita, aí, ó. Olha aí, tá vendo? Olha, eita! Agora falta ele. Olha que legal. Vem a arma dele e não tem o boneco. Da hora. Agora é ele. Agora vem ele. Vem a arma dele. Vem ele. Vem o bicho. Tá bom. Vamos ver se vem. Vamos ver se vem. Carinho. Caraca, eu ia falar... Agora tem que ser no banner dele, meu rei. Porque ele tem que vir, cara. Agora é o banner dele, óbvio, né? Relaxa que você tá no tiros em banner. Tá pra brilhar. Vai vendo. É a última multa, hein? É a única multa, hein? Não, não. Vocês viram aí os vídeos de tiros em banner passado. O nível que o bagulho chegou, tá ligado? Olha, dois anemos, ó. Ó, tem o último desespero aqui, hein? O último desespero. Vamos ver, tírius. O último, só 10. Calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Agora é desespero. Espadão com a vônia. Agora desespero é o extremo. Aqui no tiros em banner, a gente garante que o brilho é dourado. A gente só não garante que vem depois. Isso é verdade, é verdade. Ó, tu tá faltando duas gemas pra pegar um. Alguém me vê um baú aí, por favor. Muito bom. Esse é o que eu tenho. Nossa, mas ele tá caraca. Você tenta dar esse último tiro aí. Eu acho engraçado isso. Caraca, eu... O Kiki já tá falando que ama a vida dele. Pô, o boneco espalha a felicidade, velho. É incrível, incrível. Não, você viu o tanto de arma que ele tem, tá ligado? Ah, você não viu nada, cara. Você não viu nada. Cara, na moral, você tem o meu respeito. Tu tem a lança da Shenry, mano. Eu vou te contar a história da Shenry, cara. Eu vi o banner dela e falei, não vou atirar. Quando eu percebi, eu já tava com a boneca e com a assinatura dela. Eu falei, que? O que que aconteceu? Aí eu me entendi, cara. Caramba, essa lança aí é um sonho de consumo, mano. Tá louco. Muito bom, meu rei. Bom, é que não te disse, cara. Só tu dar um ruchado aí e tentar pegar ele agora. Porque compensa. Já tem a arma dele. Tá perfeito. É, vou tentar. Vamos ver se vem. Pode transmitir sua tela para nós, meu rei. Opa, opa, filho. E aí, como é que tu tá, meu consagrado? Tá do queixo. Conte a sua situação para nós, meu bom. Primeiramente, você está vendo a minha tela? Tá um pouquinho pequeno, mas você não vai ver. Por ver aonde ele tá, é IAMI, com certeza. Correto? IAMI, com certeza. Porque essa p*** desde o desgraçamento dela... Eita, vambora. Conta a situação para nós. Estou com 20 tirinhos aqui, 20 tiros um sonho, e eu estou no 50-50. Vamos começar, então. Vamos lá. Só dá, né? Vamos lá, filha. Vamos lá, filha. Vamos lá, filha. O Zé que eu já estou indo para 20 anos aqui, filho. Bom demais. Um sinal, né? Se bem que você está tendo mais limpo, né? Não, tristeza se fosse o olho da decepção, né? Mas fazer o quê? Cadê o A, Carla? Eu estava vendo a live, pelo menos, aí. Então, viu? Nossa, o Splash dele... Ah, eu falei do olho da decepção, ele ali, cara? Eu estou falando, mano. Para entrar para a gente, casal. Não, cara. Mas eu só mencionei com uma possibilidade e nem um pingo de fé que viria, entendeu? E abrotou ali o negócio. Está registrado no passado aí, tá ligado? Que o povo atirou e deu sorte, entendeu? Após eu falar. Mas é que dá sorte uma vez, mas a vida é assim, pô. Dá sorte e o cara... Ah, beleza. Dá mais certo. Vou de novo, velho. É, meu nome. Acontece. Vai, 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 vai. É agora. O moleque gritou. É agora. É agora. Boa, moleque. Falei, mano. Ah, agora sim. Está vendo aí, ó. Nossa, a animação do homem. O cara está muito feliz, mano. Falei que ia vir, está vendo? É uma pena que para o rapaz lá no tipo Mika não veio, né? Muito bom, meu nobre. Vamos lá comer, gente. Que incrível. Nossa. O Zoguini de 3 metros de largura. O Zoguini pareceu igual o Putin, tá ligado? Caraca, muito bom. Tomando café com 3 metros de largura. Muito bom. Fala aí sua situação para nós, meu rei. 55, garantido. Vou dar a tira até vir. Até brilhar? Só dá-lhe, meu rei. Vambora. E quem? No Shard? É, no Shard mesmo. Boa, caraca. Eu achei que ia ter pouca espécie para o pessoal atirando no Shard, velho. Mas o pessoal está me impressionando. Vai vendo, filho. E o fator é bolado. Agora deixou a galera maluca. Olha o toma. Cara, mas o Shard dá muito dano. Eu passei o abismo com ele, cara. Ele é legal. Eu passei o abismo com ele, com o Internacional. Foi de boa. Não, o boneco ele é bom. Só que o defeito do Shard é o cooldown do E dele. Só isso. É um boneco que tem uma boa aplicação. É aquele negócio, né? Aquele som. Se você sabe jogar, você vai saber jogar com ele e vai dar tudo certo. Olha aí. Aí, ó. É agora, é agora, é agora. Vem, Shard. Mais um. Boa, moleque. Shard de cabelo completo. Boa, moleque. Boa. Aí sim. Dá outra, dá outra. Só faltou uma sucrose e um Bennett aí pra completar o time. Segura o Revolta que tá vindo outro. Pô, casual. Oi. Agora que ele tem o Shard, ele já pode... Ah, Laila. Agora ele já pode assistir o vídeo da build do Shard. Já pode assistir o vídeo do Shard do canal secundário aí. Muito bom. E aí, meu rei? Vai continuar? Vai fazer o quê mesmo, meu nobre? Tá nos 63. Muito bom. Só um tiro de 10 arriscado brilhar. Já marca a arma, tá ligado? É verdade. Estrela. Boa. Já tá com a arma dele. Agora só falta ganhar, hein, meu nobre? Ó, diz que era só mais um tiro. Brilhava? É isso aí, valeu. E agora, hein? Ó, aí a estrela aí, ó. Se liga, se liga, se liga. Pô, eu tô ansioso, mano. Minha mão tá suando aqui, tá ligado? Não, começou um tiro aqui que eu vi até lá do carro travando. Eu falei, ixi, eu tô hiperventilando aqui. Já era. Ó, última corde. Calma, calma, calma. Não é isso, não. Ah, Cágora, velho. Era só vir a arma do Shard. Não que a Cágora é ruim, gente. Você pode usar em qualquer DPS, né, basicamente, catalisador. Dá pra usar até no caramujo, ó. Muito bom, meu nobre. Só tá usando... Só você colocar um enferrujado nele que já dá um caldo, cara. É. Muito obrigado, Convide. Vamos lá, gente. Quem é o próximo agora? É o Sede e Felipe. Eu acho incrível que às vezes eles mexem o celular com a cara toda distorcida. Que isso, cara. Olha lá, ó. Já veio o T4. Certinho. Veio o que ele? Deu pra ver? Não tá dando pra ver direito o... Espadão sacrifício. Boa. Tá pelo Playstation 4. Já acabou, né? Era só 10. Ah, show de bola, meu rei. Muito obrigado por participar. É isso, meu lindo. Quem é o próximo agora? Exatamente. Quem é o próximo? Tô no 50, 50, 79. Vou dar um 11 tiro aqui. Vamos lá. Tá, poxa. Os caras já estão enfrentando o Shell, mano. O cara é maluco. Já estão falando. Ah, ele já foi invocar. Conta essa situação pra nós, meu rei. É PIC 79, 50, 50. Boa. Só dá. Ele já tá muito próximo mesmo, então. Vendeu. O extra tiro tá pra brilhar. 80. E vai. Não veio no 80. Que droga, caraca, mano. Ô, eu acho muita sacanagem de eu vir no 80. Antes do 80, tá ligado? É muito troço. É realmente bem triste, mas tipo... Cara, você nem precisava ter tirado de 10, né? Mais aí, ó. Vamos lá, hein. Cruza os dedos, cruza os dedos. Mó, da cara. Você tá igual o blusinho, hein, cara? Calma que não é o último tiro ainda. Calma lá, pode vir de novo. Pode vir de novo. Cruza os dedos não, galera. Ou resolveu. Nossa, eu achei que era, velho. Meu Deus. Quem sabe? Já aconteceu isso daqui por aqui, né, Caiva? Nesse terreno. Foi. Então... Caraca, brilhou ainda. Oxo. Toma. Respira, respira. Ó, já continuou. É agora, hein? Agora tem que ir, hein? Bota o ult. Só bora, só bora. Eita, já foi. Ué, não, eu tô tirando. Mas eu tinha pegado dois tiros ou tá ficando doido? Não, não foi. Porque na hora que ele atirou, os caras chamou a batalha, pô. Ué, bugou, né? Aí cancelou a animação. Caraca. Cacilda. Veio o nome. É isso aí, meu nobre. Muito obrigado pela sua participação. Cara, que pena que veio uma mona. Nossa, senhora. Tivemos apenas um ganhador de 50 a 50. Agora o Fusquinha, se eu bora o meu rei. Cara, eu quero chegar ali, tá ligado? Eu tô juntando desde o... Kazura. Eu tô nos 50 e 50, tô zerado. E é isso. Gente, mas é muito tiro que pegou. Só dá ali, mano. Daqui a pouco vem cedo. Tomara que venha cedo aí pra você continuar economizando essa bolada de tiro que tu tem. Pois é, velho. Mano. Eu mesmo também tô com expectativa de pegar uns 50 e 50, né? É, o Isaac, né? O Isaac começou juntando da Yelanda. É por isso que ele conseguiu quase 450 tiros, né? Então é por isso que ele conseguiu formar muito tiro. Conseguiu pegar C6, né? Tá bom, ok. Eu queria ele, eu queria ele. Eu vou pra ele antes de pegar C6. Pegar C6 já vai tá um monstro boladão. Os talentos todos no 13. Uma maravilha, com exceção do ataque normal. Cara, quantos rei, eu tô feliz, tá? Só pra avisar? É porque esse boneco, ele é muito bom, velho. Eu não entendo por que as pessoas não usam muito ele. Cara, eu tinha preconceito com ele. Eu vi uns gameplay, eu vi aquela bagunça de elementos e falei... Mano, tá? Eita, três. Veio recheado, premiado. Agora vem, agora vem. Não, é na próxima. Quer ver rei hoje? Nossa, você vai fechar a C6. Fácil. Mas não vou pegar mais escaramuxo, não. É isso, acabou. Acabou, já tem um escaramuxo seu aí, ó. Caraca, de novo. Nossa, veio até a Colley ali agora. Até a Colley, meu filho. Já tá com a C5. Já tá com a C5 já. Já tá com a C5 já. Tô só na alegria, que nem você. Eu tô perdido também. Caramba. Ah, olha ele aí. Tô só vivendo o momento. Olha ele aí de novo. C6 é real. Eu acho que ela tá quase fechando já, cara. C6 é real agora. É agora. Só vem, só vem, só vem. Chama que ele vem. Boa, moleque. Mano, ele tá incrédulo, tá ligado? Olha lá. Veio uma rugida do leão. Muito bom, meu nobre. Muito bom. Tô tremendo, tô tremendo. Caraca, olha lá também o wall, baby. Aí não tem nem como, né? Muito bom, meu nobre. Conta sua situação pra nós. Bom, não quero ofender ninguém, mano. Mas eu tô com esse tiro aí guardado também. Tá, poxa. Pit zero, mano. Pit zero. Peguei a narrida e... De repente, não, boneca boa. Ai, que delícia. 50, 50, mano. Vamos até pegar. Ah, é que tem graça, né? Ele tem o mais puro 50, 50. É o pit zero. Esse é o mais puro, pô. É o lendário. Olha o Toma aí, gel. O Toma, o sino. Eu tenho peças nas memórias com esse boneco, mano. Com quem? Com o Toma ou com... Com o Toma. Mano, eu perdi um... Eu perdi, eu acho que foi o da Raiden. O primeiro da Raiden. Eu perdi com ele. Olha o outro Toma aí. Fecha a C6 do Toma. O pior é que eu não posso falar nada não, né? Teve um banner do sino. O banner do sino. Eu peguei uma carambada de Toma também, velho. Eu fechei... Eu fechei... Calma lá, dicção. Eu fechei C6 lá, mano. Mano, eu vou gerar o boneco, velho. Eu tenho um trauma com ele. Por favor, Nius. Hã? Eu tenho um trauma com ele, mano. Não orma com ele mais. Ah, Tito, você... Tu é meio... Meio estranho no sentido de que, pô... Tu tira uma Roma do Arrutal e coloca no Antônio, velho. Isso é sacanagem, tá ligado? Encaixa com o nome dele. Não, isso é sacanagem. Não, com a cor encaixa, tá ligado? Mas, pô, deu um jeito que a espada da Yaka combina com a Raiden, tá ligado? Mas não tem como equipar, entendeu? É, mas aí a sorte minha é que eu não tomo nada. E a hora que você perdeu os 50, né? Pelo que eu percebo, pela minha análise, que é aquele tipo de pessoa que eu peguei no 90. Ah, não, não. Eu nunca peguei no 90, não tá repreendido, pô. Vira sua boca pra lá. Olha agora. É agora. Eu acho que ele perdeu. O que é isso, Cat? Meu palpite é de look. O que é que? O meu enginho. Aí, o de look. Aí, eu falei. Olha o caiba, velho. Olha a Laila de novo. O cara reza pra... Mano do céu, velho. Eu só curto um de look pra mim, velho. Eu não desejo mal pro 50 e 50. Não, eu só vejo e fico quieto, tá ligado? Porque eu sei que eu vou tirar e vai dar ruim. Quando você estiver tirando de vocês, vocês vão ver. Não vou falar mais boa, não. Eu quero que você aproveite seu de look. Só isso que eu queria dizer mesmo. Não tenho nada. Olha o Tom aí de novo. Você sei já, ó. Meu Deus, velho. Agora vai vim cedo. Agora vem cedo. Agora vem no 50. Você vai ver. Já dei 3, não foi? Ah, mas se vim no 50, vai vim cedo ainda, cara. Olha pra um lado. O pior é quando vem no 80 de novo, né? Igual aconteceu comigo com o Kasoha. Cara, eu fui pegar a Kiki no 85. E o Kasoha depois no 85, mano. Foi sacanagem aqui. Você até bugou. Nada vai me surpreender você precisando pegar aquele Tignari no 90, cara. Bora, irmão. Aqui ele foi... Pra você não existe o SoftB. Laila, caraca, tu pegou quase... Já pegou o que? É C4 da Laila, já, né? Vai fechar a C6. Agora. Olha, pronto. Agora veio ele. Vai vir outro boneco mochileiro. Ah, boa. Olha o sacanagem que vem, cara. Pelo amor de Deus. Muito bom, meu nome. Eu só ia fazer esse tipo. Bom, gente. Então esse foi o vídeo de Tiros em Banner, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a segunda parte desse vídeo vai estar disponível lá no nosso canal secundário, sim, no comentário fixado. E mais tarde também a gente vai estar fazendo aquela live, trocando aquela ideia com vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu peço desculpa, galera, por ter postado Tiros em Banner bem mais tarde, né? Bem depois. É por causa da correria, tá? E eu tô sozinho pra fazer isso tudo, então por isso que eu acabo demorando muito pra trazer novos conteúdos pra vocês de Tiros em Banner. Mas eu vou tentar mudar isso daí e aumentar a frequência, tá bom? De resto é isso. Muito obrigado. E a gente se vê novamente lá no canal secundário ou na live de mais tarde. Cola lá. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Vai ter um GenCast trocando aquela ideia com o pessoal que a gente sempre conversa toda sexta-feira, tá? De resto é isso. Um abraço. Fui! Fui!